Fala, galerinha! E mais aqui uma trilha de novela que arrebentou as capas mais bonitas de novela da Rede Globo, porém, destacando as atrizes que saíram na capa em mais de uma capa de novela, tá bom? E se eu não falar de todas as capas, eu peço você que já comece a participar e comenta aqui embaixo, olha, só na capa da novela tal, na capa tal, tá? E a gente vai interagir aqui no canal. E se não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, é grátis, você concorre a prêmio e me ajuda e dê o seu like, bom? Agora o destaque vai ficar para Carolina Ferraz, tá pessoal? Linda essa capa do Mapa da Minda Nacional, né? Gente, essa capa é muito bonita, tá? Muito linda mesmo. E a Carolina Ferraz está maravilhosamente linda demais nessa capa. Disco lindo, 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 tá? É o Mapa da Minda Nacional, que pra mim foi a melhor trilha nacional da novela, não sei se ela foi novela das seis ou das sete, né? Porque o Internacional, sinceramente, a trilha é muito ruim. E aí saiu então em CD, que já não tinha mais LP, né? Bolação, Longo Play e Vinyl, né? Aí já saiu aquela no Pecado Capital Internacional. Que engraçado que como começou a novela, ela tinha um cabelão, eu não sei se era plico. E quando eu vi ela com o cabelo pequeno, eu fiquei muito triste. Bem, como eu falo, eu não gosto muito de CD, porque ela não... ele não tem muita coisa, ó. Mesmo sendo mais moderno, é... aqui eu acho que tem até um post dela. É bacana, bonitinho, mas ruim que preto e branco. Podia ser colorido, né? Mas é essa foto aqui, né? Maior. Mas em preto e branco. Então é isso aí. Então se você lembra de Carolina Ferraz e outras capas de disco, já peço que você comente aqui. Se gostou, dê o seu like e vai para os próximos vídeos que eu estou falando de várias capas da novela da Rede Globo quando era caprichada as capas de disco. Valeu! Abraço! Abraço!